Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Este Workshop está inserido nos dias de jardim, que temos vindo a acompanhar desde a passada sexta-feira e que termina hoje, domingo. Portanto, mantenham-se na nossa companhia, ainda temos algumas novidades para vos apresentar. Hoje vamos falar sobre plantas, conhecer o outro lado das plantas, plantas com efeitos comestíveis e medicinais. Para antes falar sobre este tema, temos alguém que é muito entendida nesta matéria, é formada em plantas medicinais. Dois boas-vindas e é com muito prazer que recebo na nossa sala dos Workshops a Fernanda Botani. Olá Fernanda, muito bem-vinda, é um prazer muito grande tê-la presente nos dias de jardim. Ok, muito obrigada, eu é que agradeço estar aqui em Setúba, no dia 25 de Abril, no dia dos cravos, exatamente. Pronto, estou muito feliz de estar aqui, agradeço, agradeço esta iniciativa de vocês levarem as plantas, até às pessoas, acho fantástico porque as pessoas, muitas têm plantas no seu quintal, têm flores e desconhecem que muitas são comestíveis e muitas das ervas ornamentais, até os cravos, podem ser comidos, desde que não tenham herbicidas, desde que estejam cultivadas sem recurso a adubos de síntese, etc. E, portanto, não há plantas mais, todas as plantas têm uma função a cumprir neste planeta. Nós é que não gostamos delas, na nossa horta, à nossa beira, acham que trazem carraças para dentro de casa, não trazem. Se nós cortamos as plantas com medo das carraças que vão para os bichos, por onde é que elas vão depois? Tem que ter sentido para eles. As pessoas que se perguntam isso é uma questão, mas pronto, os dentes de leão, as serralhas, as urtigas, as beldroegas que vão começar agora a aparecer, tudo isso são consideradas as papoilas, plantas daninhas ou ervas daninhas e, afinal, são muito boas, quer para fins medicinais, quer também para fazermos, pormos numa salada, fazermos um risoto. Para temperar. Para temperar, uma sopa de beldroegas, tão típica do Alentejo, toda a gente se conhece. De que forma é que conseguimos distinguir umas das outras? Olha, de que forma é que conseguimos distinguir umas das outras é ter um bom guia ou ir para o campo com uma pessoa, não digo como eu, mas como eu também, há pessoas e sobretudo os mais idosos que ainda conhecem as plantas, os cardos, estas que eu já mencionei, as papoilas, os saramagos, portanto, é muito importante as pessoas não fazerem as neiras e não trocarem as plantas, e eu vou já começar por falar de uma que eu trouxe, acharem que aquilo é comestível e depois aquilo, afinal, é venenoso. As plantas que são mortalmente tóxicas em Portugal são muito poucas, são pouquíssimas, mas se nos enganarmos já é só uma vez, portanto, é preciso ter cuidado, não é? Claro. Pronto. E se calhar eu começo por falar aqui desta, que vocês, por acaso, têm aqui sementes e é uma planta que eu uso muito e tenho muito no meu quintal. E qual é? Esta chama-se capuchinhas ou chagas, ok? E as capuchinhas chamam-se assim por uma razão que é muito óbvia, que é isto. Elas têm uma espécie de um capuz, com um bocadinho de imaginação. Sim, tem o formato capuz. Mas, por acaso, na madeira chamam-se bicos de papagaio, bicos de papagaio, e ainda tem outro nome mais engraçado, que é, posso dizer, não posso dizer, Bufas de Senhora. Não sei porquê, mas é o nome que lhes dão na madeira. A mesma planta tem vários nomes. A mesma planta tem, e aliás, a mesma planta, de região para região do nosso país, varia muito o nome, por isso é que eu digo sempre, é importante nós conhecermos as plantas pelos nomes científicos, pelos nomes botânicos, que são os mesmos no mundo inteiro. Vais para a Índia, vais para a China, vais para a Inglaterra, para a Alemanha, o nome científico da planta é sempre o mesmo. E, portanto, é importante as pessoas fazerem um esforçozinho, há pessoas que acham que isso não serve para nada, para que é que vamos saber? É importante, é. E esta tem um nome um bocadinho difícil, chama-se Tropaello majus, Tropaello majus, é o nome aqui das amigas capuchinhas. Então, estas plantas, eu tenho um jardim absolutamente cheio delas, muita gente não gosta, mas o que é que acontece nesta época, vem uma lagarta verde e não me come as covas. Nesta altura é frequente acontecer. Sim, porque canta entretida com isto, come isto tudo, devora isto num instante e fica só, eu digo, o esqueleto, o esqueleto da folha, ficam só estas linhas e as lagartas depois lá vão pôr os seus ovos, não sei aonde, e daqui a três semanas mais ou menos têm um jardim cheio de borboletas, é maravilhoso, não me digas que não, portanto, eu deixo a estar, agora que elas já estão feias, então arranco-as, mas antes de as arrancar, vou colher estes botões, isto é o botão desta flor antes de abrir, ok? Eu não almocei, ok? Às três da tarde ainda não almocei, mas também não tenho muita fome. Portanto, é uma flor comestível, é, os chefes de cozinha todos, se falamos de flores comestíveis e se só conhecerem quatro ou cinco, esta está lá sempre. É assim, dentro do mundo das flores comestíveis, é a mais conhecida. E porquê? Na sua opinião, porque é que é uma das mais seguidas? Olha, porque tem um sabor super... Eu vou dar uma a provar, isto vem do meu jardim, está lavadinho, porque esteve a chover e não tem bicho, olha lá para dentro, isso não há nenhum caracol, porque às vezes são boas. Porquê que tu achas que isto é tão interessante para os chefes de cozinha? É saborosa. E sabe a quê? É porque é parecido com algum prato culinário, não é? Não, é parecido com várias plantas, é picante, não é? É, sim, dá para sentir agora. É picante. Portanto, isto te faz lembrar... Vou ficar vermelho agora. É, eu já estou cheio de calor. Isto é um misto entre rabanete, rábano, agrião, é ou não é? É, ainda para sentir agora, sim, no início, realmente como perguntou... Gostas de picante? Ou nem por isso, então não te vou materializar, porque se disseste adoro picante, eu dava tu as sementes das capuchinhas a provar. Eu vou provar uma, se calhar faço umas caretas, eu gosto de picante, mas às vezes é demais. Eu também não me sei, Fernanda, foi boa ideia. É bem picante, bom. Então, ela dá a folha, não é? Depois dá o botão, este, e depois dá a flor. Pode ser em vários tons de cor de laranja, amarelo, dentro dessas cores. E o que é que eu vou fazer agora? Com estas sementes, vou encher o frasco, vou pôr aqui vinagre, tapo, esterilizo o frasco, ponho em água a ferver e faço um picle tipo alcaparra. É delicioso, é mesmo bom. Melhor que as alcaparras, mais picantezinho e é muito interessante o sabor. Depois, com as folhas deste tamanho, olha, as folhas deste tamanho, é raro elas terem folhas deste tamanho, mas o meu jardim, como tem muita coisa e agora que as árvores começam todas a dar folha, fica tudo na sombra. E então as folhas, numa tentativa de procurarem a luz, porque as plantas, isto é, as plantas são maravilhosas, as plantas alimentam-se de luz. Se nós conseguíssemos aprender e viver de luz, só era incrível, faz-nos falta, muita. Mas então elas, para transformarem a luz em alimento, fazem uma coisa que se chama fotossíntese, que acontece nas folhas. Claro, é fundamental nas plantas. É, se elas não têm muita luz, elas vão desenvolver uma folha muito maior, para conseguirem captar mais luz. Isto chama-se inteligência vegetal, não é? Eu chamo isso, é mesmo. Elas adaptam-se, porque na maior parte dos jardins, elas são mais ou menos deste tamanho. Nos jardins que tenham muita sombra, elas crescem assim, ou assim, olha o tamanho desta. Espera aí, que esta é bem grandona, olha lá, o tamanho disto. Por isso é que nos trópicos, que há muito menos luz, naquelas florestas tropicais muito fechadas, as folhas são gigantes, são gigantes, que é por causa disso, para captarem a luz. O que é que se faz com estas folhas assim grandes? Agora, era usar a imaginação, mas eu faço aquilo que se chama um wrap. Um wrap, que é um rolinho, onde tu podes pôr o que tu quiseres, arroz, carne, o que se quiser, um refogadinho de legumes. E normalmente é utilizada para... Ah, eu uso, eu uso, eu tenho poucos legumes assim cultivados, porque não tenho muito tempo, tenho o que nasce lá espontâneo e praticamente alimento-me o ano inteiro dos meus verdes, são espontâneos. As ortigas, que agora estão a começar a desaparecer, mas depois aparecem as beldruegas, uso as capuchinhas, muito, uso a erva cidreira, que já vamos falar dela e está aí, pronto. Mas estas aqui, as capuchinhas, têm propriedades medicinais também. São muito ricas em vitamina C, são ricas em clorofila, obviamente, são ricas em ferro e, portanto, são boas para tratar anemias. Olha, para as dores de garganta, experimenta uma folha. Olha, agora estamos em maré de provar. Porque isto é assim, a flor é o menos picante, depois a folha é um bocadinho mais picante e a semente é ainda mais picante. Pronto. É picante, não é? É. Dá para sentir isso. Bom. Com estes botõezinhos maravilhosos também podemos fazer outro picle, podemos fazer um picle com as sementes e outro com os botões da flor antes de abrir. É muito bonito, é um objeto que eu acho, um objeto botânico interessante e também é assim... E o procedimento é igual ao anterior, não é? Igual. O vinagre, as estrelizas, fechas e depois o vinagre é um bom conservante também, que ele aguenta seis meses, ali um ano. É uma conserva, é uma conserva. Pronto. Então... Plantas comestíveis. Ah, não há mais hoje. Estava para três horas de conversa, plantas comestíveis. Esta é assim a mais conhecida. Olha, a Madre Silva, que é uma trepadeira muito comum que se encontra nos viveiros à venda e que vocês provavelmente também terão aí na loja à venda. A Madre Silva é docinha, tanto que o nome dela em inglês é Honey Sackle. Honey vem de mel, não é? E portanto, chupa mel, que é um dos nomes portugueses também, chupa mel. Está bem? Mas pode comer e é docinha. Portanto, é outra. Esta já estaria no campo das punk. Punk é um conceito brasileiro que está muito em voga, que significa plantas alimentícias não convencionais. E dentro das punk cabe tudo. Cabem as magnólias, as camélias... Isso abrange um leque variado, não é? Muito grande. São as plantas ornamentais, muitas delas, do nosso jardim. Não, dos espaços públicos não vamos comer nada porque tem muita poluição, daí não se come. E portanto, podem-se comer plantas que nós nunca imaginamos que se podiam comer. Lá imaginamos que se podiam comer as pétalas da magnólia. Sabes que eu conheço uma magnólia que tem umas flores deste tamanho. Ou das rosas, ou das rosas. Olha, todas as rosas são comestíveis. Todas. Desde que não tenham adubos químicos, nem poluição de automóveis, mas as rosinhas que nós cultivamos no nosso quintal, sem recurso a adubos químicos, podemos comê-las. São muito saborosas. Estas não vamos provar porque não sabemos se elas têm, provavelmente têm. Estas assim mais ornamentais não se come. Mas quando as levamos para a nossa casa e depois as cuidamos sem recorrer a químicos, e já vou dizer alguns truques para as roseiras se manterem saudáveis. Mas podem ter acontecido que este é o efeito medicinal, não é? A rosa é assim. Porquê que as rosas estão tão associadas à poesia, às artes, ao amor? Quem acredita em chacras, dizem que elas abrem o chakra do coração. Porque as rosas, quando cheiramos uma rosa, nós sentimos bem. Aquelas rosas muito performadas, nós cheiramos... Transmite felicidade. É, maravilhoso. Sentimos bem. Portanto, elas têm propriedades antidepressivas. Cheirar rosas, ou beber chá de rosas, de pétalas de rosa. Nos países do Oriente usam muito, fazem muitas coisas. Isso é muito conhecido, sim. Fazem muita coisa, fazem geleias, fazem sobremesas, na Índia, na Turquia. Fazem muitas coisas com as rosas. E nós cá também podemos fazer. Pronto, todas as rosas, se tiverem rosas no quintal, que não usem químicos, aquelas amarelas bem suculentas, assim, muito cheirosas, experimentem. Podemos pô-las em chocolate, assim, para os mais golosos. Fazem um fondio de chocolate, derretem o chocolate, mergulham a pétala da rosa no chocolate, ou então cristalizadas. Que fica uma dica, não é? É, fica a dica. Rosas com chocolate, combina muito bem. Bom, então, erva-cidreira. É interessante elas estarem aqui perto, este é a erva-cidreira e aquilo é hortelã, ok? Quer a erva-cidreira, quer a hortelã, são plantas que gostam de umidade, que gostam de estar bem regadinhas. Normalmente associemos a fazer chá, não é? Fazer chá. São plantas para chá, mas também as podemos comer. Uma hortelã, comidinha, depois de comeres alho e tens que enamorar a seguir, para tirar o alho do alho. Dá jeito, resolve a situação. Mastiga-se uma folhinha de hortelã ou de sálvia, a sálvia também funciona. Mas são plantas que tu podes ter juntas num quintal ou juntas numa floreira. Depois já vamos falar das outras que, o que é que se junta e o que é que não se junta e porquê. Portanto, numa floreira nós, agora umas dicasinhas só de cultivo também, não é? Claro, é importante. Devemos juntar plantas que tenham os mesmos, as mesmas exigências hídricas e de sol e sombra, etc. Portanto, hortelãs gostam de água, cidreira gostam de água, ok? Já as hortelãs, já as aromáticas, aqui as alfazemas e os tomilhos, as sálvias, a segureira, não gostam de água. Portanto, se nós vamos pôr na mesma floreira... Mas sempre com luz. Sempre com luz, sempre com luz. Nem gostam muito de estar dentro de casa, gostam de rua, são plantas de rua. Sim, é mais exterior. É, é. Estas aqui, portanto, se tiveres uma erva cidreira no teu quintal, e quase toda a gente tem, agarramos numa folhinha de cidreira, podemos picá-la, pô-la numa salada. Normalmente a pessoa só faz o chá de cidreira e até compra aqueles saquetes... Mas provavelmente porque também desconhece, não é? As nossas avós conheciam, o problema é que elas já não estão cá. As minhas já não estão, a vossa se calhar... Tem que se passar essa informação de geração por geração. É isso, aproveitar-se das avós. Elas vão gostar imenso. Isto é para os mais pequeninos, que se calhar nem estão a ver isto, mas... Pôr os netos em contactos com os avós e ir resgatar este conhecimento, ir buscar este conhecimento antigo e muito válido do uso das plantas, porque está-se a perder a uma velocidade incrível e é uma pena, tem que se resgatar este conhecimento. Tu perguntas mesmo, os adultos não sabem, tu olhas para isto e para aquilo e diz que não é igual. Não é igual. As pessoas, a maior parte das pessoas, certamente, recebem que é para fazer chá e desconhece todas as outras... Mas é assim, entre uma hortelã e uma cidreira, eu até, desculpe que as pessoas confundam, porque de facto elas são semelhantes, mas o truque é sempre cheirar, cheirem a hortelã, cheira sempre a menta, ok? E não há hortelã-menta, não há que é isso. Eu também vou fazer precisamente essa pergunta. É, falaste no outro dia. Exatamente. Não há hortelã-menta, todas as hortelãs são mentas, porque todas as hortelãs, têm na sua composição mentol... Então, se virmos a descrição hortelã-menta, é errado. Errado, errado. Há hortelã-pimenta, hortelã-pimenta que é menta piperita. Menta piperita, cá está, outra vez, os nomes científicos importantes. Menta piperita é hortelã-pimenta. Menta vulgares é provavelmente essa, é a nossa hortelã-da-canja, eu não consigo perceber muito bem se é essa ou não. Depois há a menta do campo, a hortelã-brava, que é a menta suave-holandes. Eu acho que é a menta-da-canja, é parecida, mas não parece-se. Essa é capaz de ser a menta vulgares ou a menta, não sei, são cento e tal variedades de hortelãs, portanto. Mas todas cheiram a mentol. O poejo, o poejo que temos ali, o poejo é um hortelã. Podemos dizer que o poejo é um hortelã, é uma menta. O nome científico do poejo é menta polégium. Polégium, daí é que vem o nome do poejo. É uma menta polégium, portanto, é uma menta. Portanto, todas as mentas são hortelãs e todas as hortelãs são mentas, portanto, não há uma hortelã menta, são todas. Fernanda, deixa-me só interromper. Sim, desculpa lá. Tem aqui uma questão, há pouco falou das rosas, como fazer água de rosas? Olha, água de rosas é um subproduto da destilação do óleo essencial de rosas, portanto, precisam de um alambique, sai o óleo essencial, que sai assim uma coisinha de nada, e precisam de toneladas de rosas para extrair 10 mililitros ou 20 mililitros de óleo essencial de rosa, que é querérrimo, e para extrair o óleo essencial, aquilo vem com água, retira, é todo um processo, retiras o óleo que fica na superfície da água, retiras aquilo com uma pipeta ou com um decantador e o que fica é água de rosas. Há outros processos, com certeza, este é o que eu conheço, nunca fiz, porque é muito trabalhoso, apesar de ter um alambique, não é para fazer em casa, quer dizer, há uns truques, aí na internet as pessoas podem ir ver como é que se faz, pronto, há água de rosas que se vende aí comercialmente, é pá, é melhor fazer um chazinho de rosas, podem fazer uma infusão de rosas, e como é que se faz uma infusão? É um chá, basicamente, podem pôr ou a frio ou a quente. A questão que está aqui a seguir é como fazer chá de rosas, portanto, acaba por ser com as pétalas, sim, então vamos falar dos chás. Chá ou infusão não é a mesma coisa, quer dizer, toda a gente diz que sim, mas não é, chá... Qual é a diferença? A diferença, então, chá vem de uma planta que é a camélia sinensis, é uma camélia, camélia sinensis, aquele chá verde, os vários chás dos Açores... Essa planta é que dá origem ao chá? Exatamente, é uma camélia de uma flor pequenininha, branquinha, muito bonita, isso é o chá, mas não é da flor que se faz, o chá faz-se com as folhas, as folhas da camélia sinensis, como pequeninas, há umas maiores, isso é o chá. O resto, tudo o que se faça com alecrim, com tomilho, com cidreira, são infusões, ou tizanas, são sinónimos de infusão, ou tizânia, é sinónimo. O que está aqui a acontecer neste jarro? É uma água floral a frio. Eu coloquei alecrim dentro deste jarro, com água, fica aromatizado, pode ficar aqui uma hora, ou duas, ou três... E qual é a finalidade? É bebermos uma água aromatizada, não é uma infusão porque não é tão forte o sabor, é refrescante, vamos beneficiar na mesma das propriedades medicinais do alecrim, que eu já vou dizer quais são, portanto, isto é uma água aromatizada, faz-se frio, ok? O chá faz-se quente, e como é que se faz? Ferve-se a água numa chaleira, ou num recipiente qualquer. E para quem gosta de chá frio, o procedimento seria igual ao da água? Não, 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 chá frio é faz-se o chá quente e deixa-se arrefecer. Ok. É isso, o procedimento de chá frio é isso. É simples. É, é, é. Como é que se faz o chá? Como é a forma correta? Há pessoas que fervem as infusões das ervas, não se devem ferver. O alecrim, como é um bocadinho mais lenhoso, um bocadinho mais grosso, até podes ferver, mas tipo um minutinho, não se devem ferver, nem folhas, nem flores. Por exemplo, vais fazer um chá de jasmin, que está aí à frente, ou vais fazer um de rosas, não ferves. Colocas a planta dentro de um recipiente. Então o que ferve é a água. O que ferve é a água e depois esperas um bocadinho. Ferves, esperas tipo 3 ou 4 minutos, que ela arrefeça um bocadinho, um pouquinho, um bocadinho e colocas. E se for uma infusão, tens de colocar uma tampa, sempre, ou um pires, se não tiveres tampa, uma tampa em cima, para que os óleos voláteis das plantas não se percam, porque perdem-se facilmente. E então, isso são compostos muito importantes para fins terapêuticos. Isso, procedemente, aplica-se a qualquer chá, não é? A qualquer? Inclusive, a pós-chás que nós compramos nos pés-mercados, não é, com os saquinhos. Evitem as saquetas. Sim, é, 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 o melhor já é este, assim, verdinho. Vamos ao nosso quintal, apanhamos a planta fresquinha, ah, e em relação à cidreira, então é super notório, porque a cidreira seca, não tem tanto sabor, seca, desidratada, não é? É muito difícil de desidratar a erva cidreira corretamente, e vamos ter tempo para explicar como é que se faz a secagem correta das plantas. Portanto, o melhor é irmos ao jardim, apanharmos um bom bocado. Se usarmos as plantas, assim, frescas, precisamos sempre do dobro da quantidade do que se usarmos a planta desidratada. Porquê? Porque uma planta fresca tem água na sua constituição. Uma planta já desidratada já perdeu a água. Exatamente. Está tudo mais concentrado, precisas de menos quantidade. Planta seca, menos quantidade. Planta fresca, o dobro da quantidade. Sim, muita quantidade. Que é o que eu fiz aqui com este telecrim e ainda podia pôr mais. Depois, eu gosto muito de usar bulos transparentes, porque vais vendo a água mudar de cor. Com a água floral não muda muito, mas com a infusão, com a água quente, se isto fosse água quente, isto já estava com uma tonalidade assim verde clarinha. E significa que está tudo bem. Que está tudo bem. Mas significa que como ela começa a passar de um verde clarinho para um verde mais escuro, retiras a planta lá dentro. Não deixas a tua planta lá dentro durante uma hora ou duas. Dizemos que começa a ficar a água mais escura, retiramos a planta. Antes dela ficar mais escura, tiras. Porque há muita gente que me diz, mas eu não gosto de nada de chá, da linha é tão amargo. É amargo porque a pessoa não fez. Para já? Porque ferveu. Há muita gente que ferve. E porque ficou muito tempo a infusão. Não fica muito tempo. Cinco minutos, dez minutos, já é muito. Portanto, clarinho. Por ver, a planta vai alterar todo o sabor. E vai alterar. Fica com mais taninos, fica mais adstringente, no caso de algumas. Mas, portanto, não é interessante deixar muito tempo a planta lá dentro. Ok? Agora, secagem correta das plantas é, e as pessoas que estão a vir de certeza que vão estar de acordo com que, ah, é tão difícil secar a erva cidreira. A erva cidreira fica castanha quando é mal seca. E uma planta, quando é bem seca, não pode perder a sua cor. A planta fica verde na mesma. E com a cidreira é muito difícil. Portanto, temos... Mas o que acontece com a cidreira é que também com muitas outras plantas. Portanto, não prestam. Não comprem. Se forem a uma loja de plantas, seja ela qual for, e virem que as plantas estão guardadas em sacos de plástico, que também não deviam estar, transparentes, à luz, e plantas que vocês sabem, que são verdes e estão castanhas, que é muito comum, não comprem. Aquilo não presta para nada. Portanto, as plantas bem secas têm de manter a sua cor. E têm de estar crocantes, quer dizer que perderam toda a sua umidade. Portanto, elas secam-se na sombra, com calor e com ventilação. O que é que as pessoas fazem? Penduram-nas à luz, às vezes é nos sótãos, de ramo para baixo, nos centinhalos ficam... No verão é mais fácil devido às temperaturas mais elevadas. Mas tens mais luz, portanto, no inverno queres saber um truque, eu ponho dentro de uma caixa de sapatos dentro do meu carro. Faço uns furinhos, faço uns furinhos... Fazer feitos estufas. Sim. Mas quem quiser levar esta coisa da secagem mais a sério, pode fazer um secador em casa, com um armário velho. Há muitas demonstrações na internet como é que se faz um secador caseiro. Um armário velho, prateleiras, com uma rede, e colocas aí as plantas em cima. E circulação de ar, quem for assim mais engenhocas, até faz uns circuitos de circulação de ar. E funciona? Funciona super bem. Funciona, já vi muitos a funcionarem muito bem. Porque tem que haver esta circulação de ar para levar para fora toda a umidade da planta, senão fica lá presa na planta. E quando vamos guardar, aquilo tem umidade, num instantinho fica com fungos, fica a cheirar a umidade e perde a cor. Portanto, secar plantas, essa é a forma correta. Então, não parece ser fácil, mas não desistam, não é? Eu considero que... Não desistam. E se comprarem plantas, naquelas feiras de plantas, não é? Tenham atenção a isso. E também as plantas em casa não se aguentam mais de um ano. Vocês foram a uma feira medieval e compraram o chá disto ou daquilo, nunca mais tomaram, tomaram uma vez porque andavam com dor de barriga, ou lá o que for, e depois nunca mais tiveram dor de barriga e o chá ficou lá no armário. Quando vão cheirar aquilo, cheirar o mofo, cheirar o... é para deitar fora, é mesmo para pôr na compostagem, não é para deitar fora, é para pôr no composto. Pronto. Então, o que é que ficou aqui pendurado entre a hortelã e a cidreira ficou? Uma coisa pendurada muito importante, é as propriedades medicinais de uma e de outra. Sim. As propriedades medicinais da erva cidreira, que se chama melissa, é o nome botânico, melissa officinalis. A melissa é uma das melhores plantas para tratar problemas digestivos que sejam causados por problemas nervosos. Quando a pessoa está muito nervosa e aquilo ficou como se chama, borboletas no estômago, não é? Quando vais apresentar um espetáculo ou tens que ir fazer uma coisa super importante, um exame, sei lá, um julgamento em tribunal, qualquer coisa que se chama nervoso, chazinho de cidreira, levam uma garrafinha com chá de cidreira, vão tomando aquilo ao longo do dia. Vão comem feito calmante. Muito calmante e calmante também para o sistema digestivo e nervoso. É muito específica para isso. Ficamos mais tranquilos. É, é. E também, outra coisa menos conhecida da cidreira, que é isto. Vocês agarram numa folhinha de cidreira, esmagam-na assim um bocadinho, podem pôr um bocadinho de saliva e aplicam aquilo no herpes labial. Os herpes labiais reagem muito bem à cidreira. Muito bem não, muito mal, vão-se embora. A sério, trata mesmo. É, é, é. E é muito simpático. Já batons à venda, se virem aí nas farmácias, batons de melissa são feitos com o extrato de erva cidreira. É muito eficaz. Portanto, podem fazer isso, também podem fazer um chá, um chá, cá estou eu a dizer chá, uma infusão forte e com algodão errada, molharem aquilo. Mas a folhinha é muito eficaz. E ao longo do dia vão trocando a folha, mesmo muito, muito eficaz. Já que estamos a falar de herpes, e é um mal que muita gente tem, os herpes labiais têm a ver com o sistema imunitário estar muito em baixo, não é? Sim. Portanto, fortalecer o sistema imunitário é fundamental. E uma das grandes plantas para isso é também, podemos dizer, que uma punk, que é, pronto, ela não se come, mas podes comer também, que é a equinácea. A equinácea é uma planta maravilhosa, é uma planta ornamental, eu acho que vocês já tiveram aqui sementes à venda, agora se calhar não têm, mas é uma planta que se cultiva, que se semeia no jardim para fins ornamentais e que também se pode fazer chá, normalmente é com raiz, ou fazer extratos... Para fora das plantas é para fins ornamentais, as pessoas depois é que desconhecem... É, muitas das ornamentais têm usos também, pronto, eu ia dizer, sobre os herpes ainda, outra planta, essa muito comum para os herpes labiais, é um bocadinho de alho, uma fatinha de alho, arde, arde, que é um disparate, mas é muito eficaz. Mas cura, o que se costuma dizer, é o que arde cura. Exatamente, portanto, ou alho ou cidreira, mas a cidreira é mais simpática e pronto. Essas são as propriedades principais da erva cidreira, também é uma planta comestível, juntem numa omelete, numa salada, dá aquele toquezinho assim cítrico, é muito interessante adicionar cidreira numa salada. A hortelã é um refrescante também, é uma planta muito digestiva, usa sem chá, os marroquinos usam e abusam, não é, porque faz calor, portanto, ela ajuda a baixar a temperatura do corpo, está bem? E o mentol, o que é que faz o mentol? Abre as vias respiratórias, portanto, ajuda a respirar melhor e ajuda as pessoas a libertarem estas coisas de alergias até, etc., faz muito bem as vias respiratórias. Uma questão, com a cidreira, dá-se em casa? Não, não, nenhuma destas plantas se pode ter mesmo dentro de casa, podem ter, mas é ao fim de um mês, dois meses, a não ser que seja talvez numa marquisa, rejada, elas gostam de luz, gostam de ar, gostam de ventilação, portanto, a única que talvez se dê em casa é o manjericão, que se tiver tempo ainda falamos dele, mas não, colocar plantas aromáticas em casa, elas ganham fungos, há muitas umidades dentro de casa, mesmo no parapeito de uma janela, eu às vezes tenho os manjericões porque dá jeito, a gente compra aquele já em vaso, não é, ou pequeninos e depois vem. Aquelas janelas fechadas, as chamadas marquisas, isso também não é aconselhável, não? Não, podem experimentar, mas regra geral não é, há pessoas que conseguem, há pessoas que têm mesmo mão verde e conseguem tudo com plantas, mas regra geral não funciona. Pronto, há aí mais perguntas? Por enquanto ainda, então ainda bem, vou continuar aqui com a nossa conversa. Pronto, isto é um jasmin, ok? Esta seria considerada também uma pank, porque é uma planta ornamental, é uma trepadeira, é muito aromática, dá um cheirinho maravilhoso, é que se usa para chás, o chá de jasmin, não é? Normalmente aquilo é chá verde, e aí está aí, podemos deixar com jasmin, não é só chá de jasmin, normalmente, mas podes fazer, é um bocadinho amarguinho e aproveito para dizer que os amargos… O chá verde tem jasmin? O chá, eu não gosto de restaurantes chineses, gosto mais de japoneses, mas, às vezes vou, é raro, mas eles servem sempre a refeição, eu acho que não faz sentido beber, comer comida chinesa com cerveja, é com chá verde, pronto, que é o que eles tomam lá. E é o chá verde com jasmin, eles chamam chá de jasmin, mas na verdade aquilo é um chá verde muito fraquinho com jasmin lá dentro, ok? Com flores de jasmin. Faz uma sebe muito bonita, atenção que isto é muito invasor, isto cresce muito depressa e rapidamente o cheiro pode ser um bocado enjoativo. Isto é muito usado na perfumaria, na alta perfumaria, mas podemos adicionar as florezinhas numa salada, portanto cá está uma planta ornamental, alimentícia, não é que alimente porque tenha assim muitas vitaminas ou sais minerais ou isso, mas podemos adicionar porque os olhos comem também, se você vir um prato todo colorido com flores, tem mais vontade de o comer, portanto, juntar um bocadinho de couro nos nossos pratos. Isto é o jasmin, trepadeira, há vários jasmins. Então vamos aqui ao alecrim, olha, este alecrim… Tem só aqui uma questão, só antes de avançar, os ramos de oliveira também dá para fazer infusões? Dá sim, senhora. Aí já as pessoas podem ferver um bocadinho. É assim, as plantas mais lenhosas, por exemplo, o que se ferve, e já não se chama uma infusão, chama-se uma decocção, o que se ferve são as raízes, as cascas e as sementes, como são mais lenhosas, para lhes trair os compostos, não é? Imagina que vais fazer uma infusão, que se pode fazer também, das sementes das capuchinhas ou das sementes do funjo, que é muito comum para tratar a flatulência, as cólicas abdominais, as sementes do funjo são ótimas e aí fervam-se um bocadinho, 3, 4 minutinhos que convém ferver. Mas já não é uma infusão, isso já é uma decocção. Infusão não ferve. O alecrim… O alecrim… O alecrim é uma das minhas plantas favoritas, mesmo. Ok. É a planta da memória e da concentração. Tem muitas propriedades medicinais. Normalmente as pessoas associam-na apenas a uma planta culinária, não é? As pessoas cozinham os morregos e as carnes com alecrim. É uma erva culinária, é uma erva aromática culinária, mas o chá de alecrim, primeiro, é ótimo para a digestão, como são todas as aromáticas, o tomilho, os orégãos, o poejo, todas elas têm propriedades digestivas, melhoram a digestão. Depois, em relação ao alecrim, é bom contra a queda do cabelo, estás a ver? Ainda mais a tempo. Meninos carecas que nos estão a ouvir, alecrim, toca a fazer um chá de alecrim e depois enxá a goa-se, a sério, funciona, há xampões de alecrim, há loções de alecrim, cheira bem, portanto, o cabelo não é que deixe de cair de um dia para o outro, vamos estimular a circulação dos folículos aqui no couro cabeludo e a circulação em geral. E, portanto, melhora a memória também, é a grande planta da memória, da concentração, é o nosso ginkgo biloba, que essa sim é a árvore que dá as folhas que são usadas em compostos para tratar, não, para retardar o Alzheimer, isto é o nosso mediterrâneco, portanto, nós também temos ginkgos cá, mas eles não são de cá, são orientais, o alecrim é uma planta completamente mediterrâneca, ok? É saborosa, o chazinho é muito agradável ao infusão, toma-se muito bem, tem uma pequena contraindicação, que é ser, que depende, pode ser uma, pode ser bom, pode ser benéfico, é ligeiramente hipertensor, não é como um café, sobe a tensão arterial, portanto, se a pessoa tiver tendência a ter tensão alta, não vai beber chá de alecrim todos os dias, várias vezes ao dia, mas se beber uma infusãozinha de vez em quando não faz mal, mas pronto, regularmente não. Depois, é bom também para a circulação, para pernas cansadas, como é que isso se faz? Porque vocês passam muitas horas em pé. É, é muito bom, à noite, portanto, vocês têm alecrim em casa, agarram num frasco maior que esse, colocam, cortam o alecrim com uma tesourinho ou assim com a mão, enchem com a planta e depois enchem com azeite ou com outro óleo vegetal, óleo de sésamo, óleo de girassol biológico, não é aquele óleo de fritar, um bom óleo, ok, uma boa gordura e aquilo ao fim de um mês, mais ou menos, está, depois, ao fim de um mês retiram a planta lá dentro e tens um óleo a cheirar a alecrim. Mas deixamos um mês? Um mês, tem que ficar um mês ao sol, ao sol, ok? Passado o mês, retiras a planta lá dentro e chama-se um óleo macerado e um óleo macerado de alecrim é ótimo para estimular a circulação das pernas, dos pés, podemos usar azeite, o azeite até... E passado esse mês, em que está pronto para ser utilizado? Sim, 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 até pode ser um bocadinho antes, mas retiras a planta, ficas com o óleo a cheirar a alecrim e esse óleo de alecrim pode usar nas saladas... Porque esse cheiro mantém-se durante todo o mês? Pois fica, fica, até pode juntar umas gotas de óleo essencial de alecrim, aí já não usas na salada depois. O óleo essencial é aquilo que eu expliquei há bocadinho, que se faz com as rosas, podes fazer com o alecrim. E o óleo essencial de alecrim, aliás, é um óleo que nós devíamos ter sempre à mão, porque é bom para o cansaço. Quando nós temos que guiar, eu guio muito, tanto presto que estou no Algarve, como estou em trás dos montes, agora não. Mas quando podia, andava sempre a fazer um workshop de um lado para o outro e não gosto de guiar de noite, mas mesmo... Além da má circulação também... Para o sono, se tiver sono, levas um raminho de alecrim no carro, ou um fresquinho de óleo essencial de alecrim de boa qualidade e cheiras aquilo. O cheirinho, só cheirar, ou mesmo só cheirar a rama do alecrim, quando estamos muito cansados, cheios de sono, precisamos nos concentrar, estamos a guiar, o melhor é parar um quarto de hora e dormir. Mas, se não quisermos, cheiramos um bocadinho de alecrim e o cheirinho do alecrim vai-nos acordando. E há pouco também falou, referiu que é bom para a memória. É bom para a memória. Só cheirando, o cheiro do alecrim estimula a memória, ou então bebendo o chá, bebendo o chá de alecrim. Mas só através do cheiro já conseguimos algum resultado? Sim, isso chama-se aromaterapia, que não vamos agora entrar aqui, mas podemos numa outra falar de aromaterapia, que também é muito interessante. Tenho aqui só uma questão... Deixa-me só acabar o alecrim. O alecrim ainda é ótimo nas nossas hortas, nos nossos jardins, faz umas boas cebes, corta vento, se for a paradinha, é uma das melhores plantas para atrair abelhas. As abelhas andam sempre à volta das flores do alecrim. E aquelas florezinhas, lilezinhas, roxinhas, e de abelhas é bom. As florezinhas também se comem. Sabem a alecrim, são deliciosas, delicadas, ficam lindas na decoração de um bolo, ou de uma salada, do que for. Portanto, flores comestivas, bom para as abelhas, bom para a memória, bom para a circulação, bom para tudo. É, é mesmo muito bom. Pronto, então diz lá. A questão, a questão é diretamente para a Fernanda. Fernanda, fale sobre a planta beijo de mulata. Ah, não conheço, só de mulato. Não, desculpa, não sei que planta é essa. Cá está, cá está, nós sabermos, se a senhora agora me conseguisse dizer o nome botânico, talvez eu soubesse, mas provavelmente não sei, porque me cheira à planta ou africana, ou brasileira. Pode ser que a senhora, entretanto, vai à internet. Pois, vai à internet e procura o nome científico, mas provavelmente não sei. Ok, eu já estive em São Tomé uma vez a estudar plantas tropicais e aprendi bastante, mas fiquei a saber o quão importante é sabermos os nomes botânicos, é mesmo fundamentado. Beijo de mulata, não sei, a senhora pode é dizer, eu não sei. Não sei. Quando é que nos volta a colocar a questão? Ok. Quando devemos cortar a doce lima? Doce lima. A doce lima é muito engraçada, está aí na frente, está ali, a doce lima que também se chama. Olha, cá está a tal história dos regionalismos. Doce lima, aqui na minha zona, em Sintra, onde eu moro, é uma goi, Tem vários nomes também conforme a região do país. Doce lima, mas também se chama Lúcia Lima, também se chama Maria Luísa, também se chama Bela Luísa, e lá em cima no Porto chama-se Limonete. Até o mais conhecido é Lúcia Lima. Eu, pelo menos, conheço. Doce lima, Lúcia Lima, é. É muito conhecido o chá de Lúcia Lima. Lúcia Lima, e é um dos que também a planta fresca é muito mais agradável. Se é uma regra base, aplica-se para todas as plantas que querem fazer o chá. É mais fácil de secar do que a cidreira, é verdade, mas não comprem chá de Lúcia Lima seco quando a folha está castanha. Um bom chá de Lúcia Lima tem de ter a folhinha crocante e verde. A boa época para a cortar é logo ali quando ela começa a dar... Porque vai afetar a finalidade desse chá. O quê? A época de cortar? Sim. Se a pessoa for, como eu, e gostar sempre mais de usar o chá fresco, vai cortado e vai fazendo, sabendo que no inverno não tem chá. Porque isso, por exemplo, não pode fazer diferença, não é? Não. Porquê que secam as plantas? Secam-se as plantas para as termos disponíveis durante mais tempo, porque a Lúcia Lima... A Lúcia Lima é um caso muito curioso, porque é um arbustezinho que parece que morreu. Aquilo depois do verão, assim, em outubro, perde as folhas todas, começam a ficar secas na planta, assim, feias. Aí devemos cortar, devemos cortar, e umas podas, assim, bem radicais, parece que ela morreu. Fica o tronco todo seco, pronto. Lá se foi a Lúcia Lima, mas não foi. Depois, assim, lá para fevereiro, começas a ver outra vez os rebentinhos. É mágico, é mágico mesmo. Portanto, convém podá-la, sim, antes que as folhas comecem a secar na árvore. Portanto, nunca se apanham folhas já secas, que estão secas na própria planta. Não, ela já está no seu fim de ciclo, já não tem as mesmas propriedades terapêuticas. A Lúcia Lima é uma das grandes plantas para baixar a tensão arterial, junto com o alho. E a folha de oliveira, que alguém há bocadinho perguntou, eu depois não acabei de responder. A folha de oliveira também se pode fazer em fusão, e é uma grande planta para diabéticos, e para baixar a tensão. Há muita gente que toma, a minha mãe tem 88 anos, e é isso que toma, junto com mais duas coisas, não toma medicamentos. Toma, no fundo, aquilo é um medicamento, que ela compra na farmácia, aquilo tem. Mas é natural. Folha de oliveira, alho e pilariteiro. Chama-se cretaegos, que é o nome botânico do pilariteiro, que é o espinheiro alvar, que é uma arrozinha espontânea, que está aí por todo lado, em flor agora. E o pilariteiro é a planta do coração, regula o batimento cardíaco, melhora a ansiedade, é um grande, grande regulador cardíaco. Portanto, os idosos, que não estejam ainda dependentes daquela medicação toda, que muitos estão de muita medicação, eu não queria entrar por aí, porque é um tema, mas faz-me confusão, os idosos, eu tenho muitas amigas enfermeiras que dizem a quantidade de idosos que morrem por não saberem tomar bem aquelas... Porque são mini-bombinhas, até podem ser boas, se tomadas corretamente. A minha mãe, eu sei o caso da minha mãe, porque ela quase que morreu, porque... Epá, eu não devia estar a dizer isto. Desculpa. Não, mas é verdade, os idosos, muitos dos idosos, não sabem ler, ou lêem mal, ou mesmo que saibam, trocam, ah, este era para tomar de manhã, este é à noite, o outro era com o almoço, se não tiver lá alguém a apoiar, aquilo muito facilmente descamba e tem resultados muito pouco simpáticos, pronto. Já tenho aqui a imagem da questão de há pouco, do beijo do mulato. A imagem, mostra lá. Ai, que giro, então isso é uma vinca, sim, essa planta, assim, é o... qualquer coisa, róseus, com... eu sei o que é, isso é uma planta que as pessoas têm no seu... dá lá e o nome botânico, já agora. Não é centrantos róseus, tem só ser... catarantos, catarantos róseus, é isso mesmo. Catarantos róseus, não sabia que se chamava beijinho de mulata, por acaso, não lhe conhecia esse nome botânico, mas isso é uma planta de Madagascar, nós temos cá com planta ornamental, e essa sim dá se dentro de casa, extraem daí dois compostos, a vincristina e a vimblastina, que são usadas para... não é para fazer chá com ela, não é, mas é usada pela indústria farmacêutica para fazerem medicamentos para tratar a leucemia, com muito bons resultados. Já há muitos anos de fazer isso. A questão também não era relacionada com chá, era para falar precisamente... Pronto, é isso, é uma planta medicinal interessante, mas não é para uso caseiro. Pronto, para uso caseiro, temos estas aqui, temos tempo ainda de falar disto? Tempo, ainda temos tempo. Pronto. Então, é assim, quando nós queremos plantar as nossas aromáticas em casa, ou as nossas... Podemos ter um canteirinho, mesmo quem não tenha muito espaço, pode ter um pequeno canteiro... Eu ia referir precisamente a isso. Às vezes as pessoas acabam por abandonar esta ideia, precisamente por causa do espaço, mas não é um motivo, porque podemos ter... Venha ao La Roa e compre um destes canteirinhos de madeira. Eu sou mais apologista dos materiais naturais do que dos plásticos. Portanto, isto é uma boa opção de floreira e à frente, estão viradas ao contrário, mas dá para ver, são umas floreiras de metade do tamanho desta. O que é importante saber é o que é que se pode misturar. Portanto, como eu já disse, não misturar plantas que precisem de muita água com plantas que precisem de pouca água. Portanto, um canteiro com plantas com baixas exigências hídricas... Mas não convém saber antes de irmos comprar a planta para depois não corrermos o erro de misturarmos umas coisas outras. Exatamente, acontece muitas vezes. Olha, isto que temos aqui chama-se leca ou argila expandida. O que é que isto faz? Isto põe-se sempre no fundo dos nossos floreiras, das floreiras ou dos vasos. Se não tiverem isto, isto é mais eficaz, mas também podem agarrar num caco se tiverem lá vasos partidos, partem em bocadinhos pequeninos e põem aquilo no fundo dos vasos que os tornam um bocadinho pesados. Se for uma floreira grande fica muito pesada. Portanto, isto é uma opção interessante. Porque é leve. Porque é leve e porque retém água e faz uma boa drenagem. Permite que haja drenagem. Porque se vocês vão fazer isto sem terem um bom sistema de drenagem, quando regam, a água fica ali muito acumulada e as plantas acabam por apodrecer na raiz. Nós não queremos que isso aconteça. Portanto, fazer uma boa drenagem é importante. Outra alternativa a isto são as rolhas de cortiça. Quem gosta de tomar um bom vinhinho, escolha vinhos em garrafas com rolhas de cortiça que agora já vão escasseando, mas usem aquelas rolhas cortadinhas aos bocadinhos e fazem uma base na vossa floreira. E pode-se misturar a leca, por exemplo? Pode, pode, sim. Pode misturar as duas coisas. Ou até com os pedaços do vaso, não é? Até os três. A ideia é criar ali uma altura, depende depois da floreira, para aí assim, antes de porem a terra. Para que haja drenagem, para que a planta, se tiver que ir lá com as raízes, não fique encharcada. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Se escolhermos as plantas que queremos ter. Sim, sim. Mesmo aqui, nestas floreiras bonitinhas que ficam penduradas e são muito engraçadas, também sempre colocar um bocadinho de leca no fundo, ok? Ok. Ou até podem misturar um bocadinho na terra. Porque isto também vai, se for misturado na terra, isso vai reter a água e a água não fica toda encharcada na terra. Não é a terra que vai absorver a água e isto vai libertando a água devagarinho. Para ajudar na absorção da água. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Plantas que não precisam de água. Por exemplo, exceto esta. Tenho aqui um rosmaninho. Mas que não precisam, precisam sempre. Não precisam sempre, mas precisam de poucas. Onde é que se dá o rosmaninho? O nome botânico do rosmaninho é lavândula stoecas ou lavândula pedunculata ou lavanda luiziera. São cinco. Lavândulas. Portanto, podemos dizer que uma lavândula ou um rosmaninho é uma alfazema. Ok? É correto. Apesar de haver muita gente a dizer que não, é correto. Porque as lavandas ou lavândulas são alfazemas. Aparece muitas vezes associada a essa imagem aparece lavanda. Olha, isto é uma lavanda. Podemos dizer que isto é uma lavanda. Esta aqui é o a lavândula angustifólia. Angustifólia quer dizer de folha estreita. Mas também é lavanda? E então, esta é o que? Aquela lavanda dos franceses. Aquela que aparece naqueles campos da França. A mais conhecida é esta aqui. Não é não. É mais comum encontrarmos. Não. Esta é espontânea. Cresce aí na Serra da Arábia, entre as montes, no Alentejo, está por todo lado, é espontânea na nossa flora mediterrânea. Esta não. Esta já é um híbrido, é uma planta que se usa muito para fins medicinais e para fins cosméticos e até culinários. É esta. que a flor é diferente, não é esta coisinha, assim, ressuscidinha, que faz estas inflorescências aqui em cima, parece um mini ananás aqui em cima. Isto é característico dos rusmaninhos, ok? Que são lavandas. Esta lavanda, ou alfazema, não tem estas coisas aqui em cima. A flor é um bocadinho parecida, é mais abertinha, pode ser maior, não há aqui nenhuma em flor agora. Ela ainda não está em flor. Esta está em flor quase o ano inteiro. o rusmaninho, assim no inverno desaparece um bocadinho. Para fins medicinais é mais esta do que esta. Esta usa-se no campo, usava-se, olha, um dos usos era cozinhar coelho com um bocadinho de rusmaninho para lhe dar o sabor do coelho do campo ou da lebre, ou da lebre, ok? Porque a lebre provavelmente comerá isto, portanto isto juntava-se. Agora não se usa muito como planta culinária. Nos nossos chanjardins é muito, muito resistente, detesta isto, que é excesso de água. que é o que ela tem aqui. Ela não gosta e ninguém vai regar a Serra da Arrábida. Para ter ficado uma ideia, rega as nuvens, não é? E depois ela aguenta o verão todo sem ser regada e, aliás, as plantas aromáticas produzem muito mais óleos essenciais, portanto, muito mais aroma quando não tem água. Quando estão sujeitas a estresse hídrico, quando ninguém as rega, elas vão libertar muito mais aromas. É o caso da Esteva, que eu adoro e que está aí por todo lado agora e que não vou falar dela, que é muito interessante. Sabes qual é, Esteva? Não. É um cistos, cistos ladanifero. Mas pelo menos não. Toda a gente sabe, é uma flor branquinha, assim, as folhas são pegajosas, está aí por todo lado, na costa Vicentina, está por todo lado, Castelo Branco, está em todo lado. E também não gosta de água. Detesta água, detesta água. Aliás, se tu levares aquilo para casa e regares, ela morre num instante. E quando está muito calor, quando nós vamos de férias para sul, normalmente eu associo a sul, apesar dela também existir muito no interior. Tem este cheirinho, ela liberta, com o calor, ela liberta aquele cheiro maravilhoso, muito característico. É regada e a temperatura está mais elevada. Exatamente. E aquilo é uma proteção da planta. A planta protege-se, libertando aqueles óleos que ficam, que são uma substância meio resinosa, que fica nas folhas e é o que liberta esse cheiro. Deixa-me só voltar aqui, então, a esta explicação, que isto é muito importante. É porque há muita confusão, mesmo nas lojas, acho que nunca vi nas vossas, alguns viveiros que importam estas plantas de Espanha e a confundem. É comum teres um alecrim, com o nome de rosmaninho. Lá escrito, e é um alecrim. No nosso país, alecrim chama-se, o nome botânico, no nosso país, em todo lado, o nome botânico do alecrim é rosmarinos. Rosmarinos oficinales. Ora, rosmarinos remetem-nos imediatamente para isto, que é um rosmaninho. Rosmarino, rosmaninho, estão a ver? Mas o rosmaninho não é alecrim. Rosmaninho é uma lavanda, é uma alfazema. Isto é um bocadinho confuso, eu sei, mas quem estiver um bocadinho dentro do mundo das plantas vai perceber o que eu estou a dizer. Portanto, alecrim não é alfazema, rosmaninho pode ser considerada uma alfazema ou uma lavanda. As propriedades medicinais são opostas. O alecrim, como eu disse, é um estimulante, acorda, concentra, faz bem à memória, estimula. E ao sono, não é? E ao sono... Há o sono para acordar, não é para dormir, é para acordar. Alfazema é que é para dormir. Ah, pronto. Estava aqui uma pergunta se existia alguma específica para um bom sono. Alfazema. Pronto. Alfazema, esta ou aquela, esta é melhor, óleo, um bom óleo essencial de alfazema. Prefiram óleos essenciais portugueses, há vários, é questão de fazer uma pesquisa aí na internet, e ter sempre à mão um óleo de alfazema, mesmo para crianças muito agitadas, uma gotinha de alfazema na almofada, na água do banho, num daqueles difusores elétricos. elétricos, ajuda muito a acalmar, até podem fazer um chazinho de alfazema, e o chá de alfazema é um bocadinho amargo, mas levezinho, é bom. Mas se quiserem a lista das plantas para ajudar a dormir, eu faço aqui um instante. Cidreira é outra, portanto, temos alfazema, cidreira, camomila, grande clássico, camomila ajudada a mim. O chá de tília é uma das minhas favoritas. O chá de tília é um grande calmante do sistema nervoso. E podemos dizer que existe um melhor do que outro? Todos são para a mesma finalidade? Portanto das pessoas. Há pessoas que testam camomila, há pessoas que reagem muito melhor à camomila, há outras que gostam de tília, o que convém... Aí já é uma questão de gosto, não é? É, é. E também convém ir alterando, as pessoas não tomarem sempre o mesmo chá. Olha, agora vou passar três semanas a tomar tília, depois posso mudar para a cidreira, depois para a lúcia lima, mas se calhar a lúcia lima é boa para a timaria, mas a tília joaquina se tomar lúcia lima fica acordada. É verdade, há pessoas que tomam café à noite e dormem. Há que experimentar para ficarmos assim. Exatamente, mas já há várias. A passiflora é outra, a passiflora, que é flor de maracujá e vende-se em farmácias, em estratos, é uma grande planta para ajudar no sono. A valeriana, mas não para toda a gente, há pessoas que reagem muito bem à valeriana, outras que não, e o que se usa da valeriana é a raiz da valeriana, portanto não é a nós termos uma valeriana no quintal e apanhar umas florezinhas e fazer chá. Não funciona. É estratos de raiz, ok? E estou-me a esquecer se calhar de alguma, mas essas são assim as mais importantes. Mais perguntas? Tenho muitas, tinha que dar isso. Então vamos às perguntas, bora. Como se deve colher o alecrim, de forma a não comprometer o seu crescimento? Olha, é ir... Onde é que ele está? Não está aqui, este eu trouxe na minha casa. Eu tenho uma sebe grande, é ir cortando assim uns bocadinhos, vão cortando, se tiverem uma sebe de alecrim, ele está bonito o ano inteiro, portanto não seca e não vale a pena desidratar alecrim. A não ser que queiram usar na culinária e aí cortam umas pontinhas dele, deixam-no secar dentro de um saco de papel, por exemplo, e depois podem moê-lo, podem triturá-lo e fazer pó de alecrim. E podem usar nos pratos, nas sopas, funciona muito bem batatas assadas no forno, ou batata doce, ou batata de outra, com alecrim. É uma coisa que os franceses fazem muito, podem pôr só assim os raminhos. Porque o cheiro não desaparece, não é? Não, não. Até antigamente era usar daqueles saquinhos que se colocavam nas gavetas precisamente para... Mas não é de alecrim, cá estás tu a fazer... É de alfazema. É de alfazema. Porque o cheiro também não desaparece. Não. Quer dizer, ao fim de uns anos desaparece. Exato, exato. Mas o cheiro do alecrim, aquela coisa, nós cheiramos alecrim e... Ah, uau! É maravilhoso. Tem aqui outra questão, também diretamente para a Fernanda. O que é que a dona Fernanda pode falar sobre a arruda? Pergunta à Lilia Marques. Ah, olha a arruda, ela que cá faltasse. A arruda é considerada a erva das bruxas. Nós somos um país de supersticiosos, não é? Eu não sou muito, por acaso. E há quem diga que a arruda é a planta das bruxas talvez por estar associada aos abortos espontâneos. Eram as bruxas ou as mulheres que conheciam as ervas. Mas é conhecido para apujentar o mal, não é? Se a pessoa acreditar... Isso normalmente é comercializado através dos incensos, não é? Ah, incenso da arruda, esquece isso. Não, a arruda, as pessoas dizem é para ter à porta do lado esquerdo uma arruda para proteger. E antigamente as pessoas faziam grinaldas com arruda, também com erva de... erva de coi pericão. Há muitas plantas associadas a coisas mais simbólicas, ok? Eu não sou supersticiosa, mas no outro dia encontrei no campo, é uma planta espontânea, muito à arruda e disse ah, vou levar um raminho para dentro do meu carro. E lá está ele, pronto. Se nós acreditarmos que as coisas nos protegem, elas protegem. Se acreditarmos que temos mal-olhado, também... O melhor é sermos positivos, não acreditar nessas coisas, acreditar que é tudo bom, que ninguém nos quer mal e não queremos mal a ninguém, porque se não quisermos mal a ninguém, ninguém nos vai querer mal a nós. É assim que funciona, acredito mesmo. Essa é uma coisa que é geral, mas... É, é, é. Não acreditar no mal, porque o mal não existe. Sónia Amar, tenho 46 anos, sou hipertensa e não sabia que a Lúcia Lima ajuda. Quantas chaves pode beber por dia para ajudar a baixar a tensão? Duas chaves por dia? Sim, duas, três, depende das tensões. Mas atenção, porque se as pessoas já estão a tomar remédios para a hipertensão, há ali um compromisso, falo com o médico, é assim, há outra muito boa, o pilariteiro também é ótimo, aquela que eu disse há bocadinho, também ajuda, a folha de oliveira também é, pode ir à farmácia, os farmacêuticos hoje em dia já sabem muito sobre ervas, sobre plantas, que vendem na farmácia e têm informação... Principalmente porque cada vez maior é a procura, não é? É, 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 como eles não podem vender antibióticos ao balcão, as pessoas vão procurando alternativas, para as infecções urinárias, é uma coisa muito comum, a pessoa ia à farmácia, comprava lá a tal da furadantina, que depois já não fazia nada, que é um antibiótico específico para as infecções urinárias. Agora, os farmacêuticos já lhe sabem recomendar um cranberry, uns extratos de urze, que é muito eficaz, a uva ursina, urze, uva ursina, barbas de milho, peixe de cereja... Aquela bolinha vermelha, eu estou dizendo... O cranberry, desculpa, é muito, muito adstringente, mas vende-se extratos e é muito eficaz para as infecções urinárias. Portanto, isto para dizer que, se essa menina aqui é hipertensa, primeiro é assim, convém dizer aqui uma coisa, a pessoa é hipertensa, que é uma coisa que a nossa medicina não faz, é ir à raiz da coisa. Porquê que eu sou hipertensa à genética, à hipertensão genética também, mas tentar perceber porquê que a pessoa é hipertensa, come muito sal, come muitas carnes vermelhas, é uma pessoa muito estressada, há muitos fatores que contribuem para a hipertensão. E uma pessoa de 46 anos hipertensa, se calhar, é uma pessoa muito estressada, não sei. Portanto, tentar primeiro ver de onde é que vem o problema e depois tratar, segundo... Começar por descobrir a causa e depois avançar. Exatamente, e os médicos hoje em dia, com todo o respeito que eu tenho por eles, não têm tempo para irem às causas das coisas e então toma lá um comprimido para baixar a tensão, toma lá este para andares mais calmo, começa aqui a tomar um calmantezinho. Vocês sabem que 90% dos professores portugueses tomam calmantes e ansiolíticos. 90! É uma barbaridade. Pronto, eles têm... Mas muito facilmente é lhes receitar, tomem lá. Então nós somos o país da Europa que consome mais ansiolíticos. Isso diz muito quando temos tantas plantinhas boas, tantas, e temos tanto mar e tantos sítios bonitos para nos relaxarmos e não ter... Não vale a pena... Dá-se aproveitar. Sim, e pá, isto é muito... Ah, não vale a pena, eu digo, a vida é muito curta, é muito, muito curta para nós nos preocuparmos com... Não posso dizer as negras. Com banalidades, a sério, as pessoas preocupam-se demais. Ah, isso amanhã, não sei o quê. Não há amanhã, há agora, e este momento é para vivê-lo olhar para o céu e ver as árvores e as passas... Tem que ser, porque senão a pessoa passa o tempo todo ah, eu não posso sair porque tenho que limpar a casa, ah, deixa a casa, vai para a rua, está solo. Não, a sério, eu acho que as pessoas têm que ver o que é que é prioritário, o que é que nos traz felicidade. Vão mexer num canteiro, vão para a terra, Cada um vai descobrindo tudo. O que é que lhes faz? Pronto, se limpar a casa for para vocês uma terapia, limpem a casa e depois podem limpar a minha também. Para mim não é terapia nenhuma, é uma obrigação, não é? Tens de ter a casa minimamente limpa, mas há pessoas que são obcecadas. Mas para quem gosta já vai buscar a infelicidade, não é? Pois, há muita obsessão com o tiro de... Estamos quase a terminar, mas ainda queria colocar aqui umas questões rapidamente. Qual a melhor planta caseira para tratar fungos? Fungos? Depende da origem dos fungos, cá está. Mas olha, o tomilho é um excelente antifúngico, lavar com tomilho e aí funcionam muito bem os óleos essenciais. O de tomilho, que é nosso, ou de uma que se chama tea tree, que é o óleo essencial de melaleuca. Mas conseguimos a regra para cima aqui, é uma urbanária? Sim, sim, não vou dizer marcas, mas sim. Mas prefiram portugueses. Tea tree portugueses é um bocadinho difícil. Pronto, os óleos essenciais, a boa qualidade dos óleos essenciais distingue-se pelo preço. Não há óleos essenciais que possam custar todos o mesmo preço. Há umas lojas por aí, que eu não posso dizer os nomes, mas que têm óleos essenciais todos a 3 euros, que não presta. Aquilo não é o óleo essencial. Um óleo essencial tem que custar 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, o óleo essencial de rosas custa 60 euros. Porquê? Porque é preciso uma grande quantidade de planta para extrair um bocadinho de óleo. Portanto, óleos que sejam todos ao mesmo preço não pode ser. O tea tree é um que anda dentro dos 7, 8 euros, o alecrim também, portanto, é um preço acessível, só precisas de uma gotinha, portanto, uma gota de óleo essencial de tea tree. Mas também a embalagem dessas também tem um rendimento grande, não é? Não, são embalagens de 10 mil. Mas apenas com uma gota conseguimos funcionar o problema? no caso dos fungos, uma gota ou duas, outra muito boa. E durante quanto tempo? Pai, até o fungo desaparecer. Mas numa semana, por exemplo? Depende, depende do fungo, depende, depende muito. É assim, se os fungos forem nos pés, andar com os pés ao ar. andar com sandálias, é assim, aí funciona o tea tree, funciona a cavalinha, lá vai fazer uma infusão forte e pode ser fervida com cavalinha, a cavalinha é muito, muito, muito antifúngica. Há várias plantas, mas tominho... Apanhar o ar é um problema. o ar é o melhor. As pessoas por vezes não gostam de serem embalhadas porque esteticamente não é bonito. Mas o pé gosta, o pé gosta, o fungo gosta, o fungo não gosta. É, é, é. Tem aqui só para terminarmos e que é importante, qual a planta indicada para as isxaquecas, portanto para as dores de cabeça... Mais uma vez a mesma questão. O que é que está a causar a dor de cabeça? Se a pessoa for stressada e a isxaqueca for causada por andar muito stressada e que fica com muita pressão, precisa de uma planta que ajude a baixar a tensão, a pressão, não é? A alfazema pode ajudar. Depende, depende. É assim, há isxaquecas que só se resolvem com aspirinas. Eu, a sério, a medicina alopática tem o seu lugar. Eu, quando tenho uma isxaqueca muito forte e tenho de fazer um workshop a seguir, eu tomo uma aspirina. Também tomo, eu não digo que... Agora é haver a causa. Muitas vezes, e para mim é tiro e queda. Eu como queijo, eu gosto de comer queijo, no outro dia tenho uma isxaqueca. É rara e não é psicológica, é assim mesmo. Fico com isto todo consternado, a massagem aqui, se a dor de cabeça for aqui à volta dos olhos e aqui automassajar ajuda imenso. Se a dor de cabeça for de falta de energia, se a dor não tem baixa, se não tem membro, o alacrime ajuda imenso. O chá do alacrime é muito bom para as enxaquecas. Há várias plantas que ajudam, mas a pessoa tem que ir ver a causa. Se foi por laticínios, se foi por alguma intolerância alimentar, se foi por andar com a cabeça ao sol, se é falta de óculos. Há muitas causas para as enxaquecas. Portanto, não há uma causa. Às vezes, só ir dormir e fechar, pôr um pano preto em cima dos olhos e ficar tudo escuro ajuda. É o suficiente. Depende, depende. Há pessoas que têm enxaquecas e que reagem muito mal a isto que eu acabei de dizer, aos cheiros, não é? Depende. É assim. Mas pessoas que tenham enxaquecas frequentes, é muito urgente irem investigar a causa, não é? Ok. Já pensámos de nós ser, mas eu tenho só aqui uma questão rapidamente. A Sálvia Branca dá-se bem com o nosso clima, como deve semear? Olha, a Sálvia Branca chama-se Sálvia Apiana, é uma Sálvia maravilhosa. Aquilo é da Califórnia e do México. É a Sálvia que os índios usam para limpar, para limpar o ar. É uma planta muito associada a rituais iniciáticos, etc, etc. Dá-se melhor no Algarve. Eu já tive uma no Quintal, chegou a ficar grande e depois morreu por excesso de água, por excesso de sombra. Gosta de... Ela dá-se bem, mas com uma terra mais ou menos seca, pouca rega e é uma planta maravilhosa. É difícil arranjar à venda, tem que mandar vir sementes, alguns viveiros, é muito difícil de arranjar cá. Mas dá-se, dá-se. É uma planta do deserto, portanto, precisa desse tipo de habitat. E para a atenção baixa, aproveita também para perguntar... Ah, para a atenção baixa, mas olha, toma lá, bebes isto tudo já. Então, olha, alecrim, alecrim é maravilhoso. E outra coisa fantástica, café. O café é uma planta medicinal, é? Agora faço aqui um bocadinho de publicidade, eu escrevo na revista Jardins mensalmente, vocês acham que também vendem e não vendem a loja. Agora já. Ah não? Pronto, mas todos os meses faço um artigo de três ou quatro páginas sobre uma planta que tem que ir também, depois estudá-la um bocadinho mais a fundo e este próximo vai ser sobre o café. E pá, deu-me um gozo imenso descobrir muitas coisas sobre o café e que afinal o café... Que é benéfico. É mais benéfico, tem algumas... Do que se possa pensar, não é? Sim, sim, sim. É associado que tem um lado negativo, mas... Também tem, vicia, porque vicia, mas pronto. Mas se for QB não for ainda mais... Se for QB e neste caso pessoas que têm tensão baixa, é pá, eu de manhã seguir ao pequeno almoço não tomem Ju, em Ju é um bocadinho agressivo pós-stómago. Hoje é pá, o limite é cinco e já é muito. Eu se beber um café às três da tarde, eu queria um antes de entrar, ninguém me ofereceu. Não, estou a brincar. Eu bebi um de manhã, não, bebi um às onze da manhã, chega. Podia ter bebido um às duas ali, se beber um café agora, eu sei que não durmo, o café pode... Não temos o ritual de seguir a cada refeição, um pequeno almoço, almoço, jantar... É pá, jantar, se aquilo não lhe afeta ou só na pessoa, tudo bem. Estimula, estimula o céreo, os estudantes. Porquê que os estudantes bebem café? Porque, de facto, aquilo põe os neurônios todos a funcionar melhor e o café é maravilhoso. Agora, é assim, o café, o café é originário da Etiópia, é o seu país de origem. Foi, durante muito tempo, agora acho que já não é, o maior produtor de café do mundo e é o país mais pobre do mundo. Dá-nos o que pensar. Viva o 25 de Abril. Olha, não, a sério... Terminamos desta forma cumulativa do 25 de Abril. Fica aqui. Ok. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada, obrigada. É certamente muito interessante. Aliás, talvez pelas questões que nos chocaram, ficaram muitas para responder. Aproveito para dizer a quem nos colocou as questões que mais tarde iremos dar resposta. Muito obrigado. Ok. Uma vez mais, foi um prazer muito grande. obrigada a vocês. E é um tema realmente muito interessante e a maior parte das pessoas até desconhece que... Está bem. Todas as propriedades que eu posso ter. porque é sempre bom partilhar, porque isto são coisas úteis, isto é serviço público e é serviço público que vocês fazem. Portanto, parabéns por isso, porque acho que mais pessoas deviam conhecer melhor as plantas e ter uma relação mais íntima com elas. Mais próxima. É mais próxima. Faz-nos muito bem. Obrigado, Fernanda. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. Foi até assim. Muito obrigado por ter estado desse lado. Vamos continuar até o fim do nosso dia com os dias de jardim. Continuamos a acompanhar os nossos workshops e as nossas bricolas ficam disponíveis da minha arte no Facebook e também no canal do YouTube da Rua Madeleine. Muito obrigado e uma boa tarde.